Eu sou Augusto Ramaciotti, poeta, compositor e produtor, fonográfico. Quero te convidar a seguir comigo entre ventos e versos. Não quero parar agora, vírgula. Ainda é cedo, Lain. Por que se cansa tanto quando eu sou o manifesto? Não falo de políticas tísicas. Não sequestrei nenhuma palavra que tivesse que recorrer a dicionário. Por que não gosta de Homero? Ou mesmo Esquilo. 525 a 456 a.C. De todo o erro do mundo, o Descartes não arde no inferno sobre o sol que não pediu para ver isso. Quem nunca viu mais do que gostaria? Perguntem a Dante. Platão, um tino tão raro quanto o Jambolão. Meus heróis morreram de esclerose. Meus inimigos também estão no poder. Se Cazuza pudesse me ouvir, diria. Vai em frente, rapaz. Sua overdose faz mais bem à saúde que cinco minutos de conversa ao pé do rádio. Um dia ainda verei as pessoas sem pensar em nada. Como se não tivesse nenhuma responsabilidade pelo futuro delas. A tarde chega e imprime-se folhas na fotografia de revistas secas de conteúdo. Quantas mulheres pratos e mulheres panos, do jeito que vão as coisas, só conseguiremos ser felizes quando nos tornarmos androides. Não estar à venda, pessoas, coisas estão à rua. Dostoiévski era um sentimental. E no travor da era, era triste. Talvez assim não fosse. Se ao invés da exclamação do Excelso, fosse um computador. Computar a dor é esquecer que é dor. A dor dói e não dá para racionalizar. Fé-dor. Dostoiévski. Uma noite maravilhosa. Apenas são possíveis. Quando somos jovens. O céu tão cheio de estrelas. Tão luminoso. Que quem erguesse os olhos para ele, seria forçado a se perguntar a si mesmo. Ser possível que sobre um céu assim possam viver homens irritados e caprichosos? Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal. Deixe um comentário. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Obrigado.